Eu queria falar sobre as questões individuais, mas permitam-me que insiste num jogador em concreto, que é o caso do Corona. Ele, nos últimos tempos, não mostrou o nível que mostrou, por exemplo, o ano passado. Sabendo que, para atingir esse nível, é preciso fazer um caminho, até que parte do caminho é que o Sérgio pode ajudá-lo a percorrer e depois o que é que o jogador terá que fazer sozinho, a partir daí? Eu não, sinceramente, não, hoje não me apetece falar, não me apetece falar, atenção, neste sentido de falar do individual, acho que temos que olhar para aquilo que é o coletivo, para aquilo que temos em nós como equipa, amanhã num jogo extremamente importante e difícil que vamos ter pela frente e não entrar nessas questões de promenor, porque, no fundo, ia dizer aquilo que já disse sobre esse atleta, sobre o Corona. Aquilo que disse era que nós fizemos, o futebol também precisa que ele jogue mais, jogue mais tempo. Isso é uma questão de trabalho, faz parte do grupo e tem que se preparar da melhor forma, quando for chamada, dar a resposta que tem que dar.